E aí, galera, eu sou a Nanda e bem-vindos ao canal da Tchango! Hoje nós vamos jogar o famoso PPP, graças a Deus! E você já sabe como é que funciona, né? Nesta caixa aqui tem vários noves, inclusive de muitas pessoas de fora, acho que na maioria é de pessoas de fora da Tchango, então vai ser mais legal. E nós temos plaquinhas, então tem passo, penso, pego de novo e pego. E é isso. Bora! Vamos começar! Primeiro nome, polêmico, hein? Elana! Corre! É, porque minha plaquinha já tava levantada, eu sou bonita! Mas é que tá errado! Ah, tá, é! Então vai, vai passando! Passo... Next! Ué, Wyoming. Ele pega! Vai tv outras! Ela sim, ó. O que você gostou? Só passar de respeito. Não, eu falei, eu não queria. Desculpa, viu? Aí, ó. Eu passo, né, Abby? Realidade... Pega, né? Entendi. Eu quero ver quem vai estar sendo sincero aqui, porque quem passa ela é louco, né? Pelo amor de Deus. É mesmo? Ela é linda. Próximo lado! Mirella! É mesmo? Meu Deus, meu Deus! Olha as placas aqui, ó. Pra galerinha hétero. Yeah! Mimito, amiga! Mimito! Mimito! Vamos começar por onde o babado começa. Tá pego de novo? Não. É isso, né? Tá pego de novo, né, amigo? Vamos revelar? Ah, tá bom. Deixa abaixo, deixa abaixo! Deixa abaixo! Então eu também. Passou! Yeah! Eu penso também. Abre o que você pensa. Isso aqui, ó. Eu faço que é irmã, né? Ela é irmã, né? Ela é bicha! Ela é bicha! Eu faço que é irmã, amiga! De mulher pra mulher, mas... Quando foi que você ficou comi nela, por um acaso? Os meus sonhos... Aaaah! Tá ligado! João Guilherme! Só vai ter mulher, né? Não! Fez a pobre, bicha! Eu sou amigo da Jade, pra quê? Ah, é verdade! Eu passo, mas eu amo o Jotinha, ele é super mau amigo, mas eu passo. Não é isso que você manda na DMD? Aaaaaah! Aaaaaah! Viado maldito! Quem botei espiado aqui no vídeo? Poupa da minha unilhada! Ai, eu pego! Que delícia! Coloca! BUM! BUM! Pega o BUM! Quê? Ela já pegou ele? Não! Já pegou ele! Pega nela! Os meus sonhos! Próximo nome! O João deve que vir pra trás pra conversar na frente, viu, família? Só pra entender... Ok, é igual escola. Tá conversando, a gente troca de lugar, né? E... Neymar! Neymar é foda! Bora! Bora! Engraçado que vocês são héteros. Pro Ney não, pro Ney não. Vem que a gente é muito foda! Não tem champions né, tropa, é outro bagulho. Fez! Gaspers, vamos lá! Eu tô passando o Neymar hoje? Gaspers! 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 Eita, como é que ela tem isso aí? E ela mantém a punta até o pirado, né? Não é uma peita do Brasil, por favor! Autografado? Pega de novo, cara. Jade, ficou! Não, acabei de pegar a ideia. Não vou fazer diferença, né? Pega de novo. Eu vou passar. Então, vou passar por ela. Vou tá pegando hoje. Mas amanhã é um novo não. Amanhã tem que duas horas. Mas amanhã você pega o João Gui, né, Mingo? É um grande! BOOM! Ai, você vira Binder! Kiara tem tudo que quer. A gente vai ter uma mudança de dinâmica aqui, tá? No meio do vídeo, porque a gente vai fazer tudo de novo. É. Agora não vai ter mais plaquinha, vai falar. Vai começar. Alan! Oh! Oh! Pega de novo! 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 Pega de novo, por favor! Pega de novo! Já viu meu tamanho, mulher? Já soou! Eu pego a L Tai de novo, né, a L Tai? É isso, vem! Começa a L madura! Todo mundo já pegou. Estou errada? Não, Mingam, tá? Eu passo a L Tai aqui, amor! Já passou a L Tai pela luz. Já pegou? Eu vou passar a pergunta. Eu pego de novo! Vou tá pegando de novo, eu vou melhorar minha pica. Mas o bonitinho to virar do puppete a dica! Mas o bonitinho toca virar! Mas o bonitinho toca virar o watermelon! O que é isso? Oi, beijává! Oi, beijává! Beijává! Vai, Richarlison! Eu tô de f***! Priscila, olhou o público lá... Quase! Eu quero ver ele fazer aquele gol dentro de mim! Ei, Rich! Vai, eu passo! Eu passo também, Richarlison! Bicho, você passa! Bicho, você passa o Rich, bicho! Eu tenho que te contar, mulher! Ai, cartinho! Ela passa o cheque nele, né? Que isso eu falo, ó! Tá querendo me envergonhar! Me humilhar! Vai, Collins, falou? Go em mim! É, eu vou passar também! Oxi! Eu pego! Eu passo! Ingrid O'Hara! Passo! Passo também! Passo também! Por isso que eles nunca vão ser os bofinhos da Ingrid, né? Eu pego! Que lindo! Passo! 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 Eu pego meus amores junto com os bofinhos, né amiga? Né amiga? Eu passo, eu passo! Passo! Eu penso! Eu passo! Eu penso! Eu passo! Não, a resposta certa seria, pego de novo! Sabonetou! Vini Malvadeza! Isso Junior! Ah, tá! Nossa, é dele! É o Guador, não! Vini! Vini! Eu não assisti o jogo, eu tava gritando! Eu não assisti o jogo, eu tava gritando! Passo, passo, passo! Passo também! Passo também! Eu pego! Tá, eu não sei quem é, mas pela Gabine, talvez eu pegue! Pela Gabine! Pela Gabine! Eu sou fã da Gabine! E eu entendi ele na música, né? Ah, Daniel! Eu passo! Eu passo também! Vou passar! Eu pego! Passo! Eu passo! Falando nela, não morre mais! Vanessa Lopes! Eu... Eu pego! Eu pego também! Eu pego também! Eu passo longe! Eu pego! Eu pego! Eu pego! Eu pego! Eu pego de novo! Eu pego de novo! Eu passo a bicha! Eu pego! Pega o que, Cadu? De novo! De novo! Pera aí! Você pega o que, então? Eu pego! Pega de novo! Pega de novo! E 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 pega de novo! Eita, Vanessa Lopes! Luísa Sonja! Pego! 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 Passo! Pego! Não pego! Pego! Passo! Passo! Pego! Gabi Versiani! Ela é close! Pego! Minha irmã! Olha o corpo! Eu te mostrei! Eu não lembro! Eu não lembro! Gabi Versiani! Não pensei a Deus toda beleza! Menos! Ela mesma! Pego! 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 Eu passo! Pego! 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 Passo a bicha! Pego! A Paulinha tá do começo ao fim do vídeo assim! Passo a bicha! Passo a bicha! Passo a bicha! E pego! Eu penso no Paulo! Eu pego! Minha amiga era pra nada! Uma amiga! Não! Eu passo a bicha! 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 Tá bom! Eu passo a bicha! Ah mano! Eu passo a bicha! Ah mano! Eu vou te pegar! É? Eeeeee! Pega! Eu vou pilar a sainte! Tá bom! Eu vou pilar a sainte! Eu vou pilar a sainte! Só um xiii! O João não respondeu! Eu vou pilar a sainte! Ele falou, passo a bicha! Eu vou pilar a sainte! O que te passo a bicha! Bis unidas! Jamais serão vencidas! Né amiga? Bis unidas! Jamais serão vencidas! Macho escroto! Tá? E fez o que fez com a minha amiga! Me engravidou! Entendeu? Grava pra subscubir com a sainte! Não é chato! Isso não se faz, tá? Isso não se faz! Também que eu tremei hoje! Galera! O vídeo tá sendo muito longo! A pessoa botou muitos nomes! E a galera que fala muito! Então vai ter parte 2 pra alegria de vocês! Então curte bastante! Comenta o que você achou! Se inscreve! E é isso! Até a parte 2! Beijo! Tchau! 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 É nóis!